E depois de mais um intervalo de mais uma vez você conhecer o Instituto Terra, de visitar o Instituto Terra juntinho com a gente, estamos de volta. E para trazer mais uma matéria bem bacana, estivemos visitando a loja Sonho de Presente, tudo para que você conheça aí na sua casa, para que você veja como as lojas, as empresas de nossa cidade trabalham com qualidade, trabalham com produtos realmente bacanas para atender você sempre com muita satisfação. Então vamos conferir mais uma vez essa visita que nós fizemos a loja Sonho de Presente, uma loja de tradição em nossa cidade. Música Presentes, artigos de decoração, utilidades para o lar e brinquedos, você encontra na Sonho de Presente. Presentes, uma loja com muito bom gosto e variedades para você presentear toda a sua família e quem você realmente gosta. Música Na hora de você decorar sua casa, deixar seu cantinho mais bonito, mais aconchegante, eu tenho certeza que você vai na loja certa, a loja Sonho de Presente, que chegou a Colatina há mais de duas décadas, pois é. E é nela que nós estamos hoje, para conhecer de perto todas as lindezas que você encontra, tanto para a sua casa, como para presentear. Aqui comigo, a querida Leide. Leide, conta para a gente como é, né? Está há mais de duas décadas no mercado, se mantendo firme e tão querida. É, graças a Deus, né? Ela agora em novembro de 2012, ela completou 21 anos, né? Ficou maior de idade, né? E estamos aqui, graças a Deus, nessa cidade maravilhosa, porque eu nasci aqui, cresci aqui e quero terminar meus dias também aqui em Colatina. E a loja, graças a Deus, nós temos uma clientela muito fiel e sempre fazendo os novos clientes. Então, Colatina, para mim, é a cidade maravilhosa. Então, é uma cidade que eu admiro, admiro o povo, o povo colatinense. Ele é um povo muito caloroso. Então, eu só tenho que agradecer aos meus colaboradores, agradecer aos meus clientes e agradecer a vocês que estão aqui fazendo essa linda matéria. Pois é, e aqui na loja, gente, como vocês estão vendo aqui de fundo, vários itens para a sua casa, para você presentear. Se a pessoa, inclusive, quiser fazer a lista do casamento, de chá de casa, né? Chá de panela, pode também deixar a lista aqui que as meninas vão estar atendendo. Sim, a noiva que está se preparando para casar, com 40 dias, 30 dias com antecedência, né, do casamento, ela vem aqui, nós preparamos com o maior carinho a lista dela, porque facilita muito. Ela escolhe o que ela quer, que ela vai gostar de usar. Ela escolhe o que ela quer, é tudo do gosto da noiva, então nós temos o maior prazer de fazer essa lista, mesmo porque facilita para quem está comprando, para o convidado e para a noiva que não vai ficar ganhando tantos presentes repetidos. Então, facilita muito. E se ganhar também repetido, nós temos o maior prazer que nós temos de vender, é o mesmo também de fazer a troca. Pois é, e além de tantos itens, né, para a sua casa, para deixar seu cantinho bonito, para você presentear, né, num casamento ou num chá de panela, você também encontra por aqui várias opções de presentes. As crianças ficam loucas quando entram na loja, né, e você procura, a gente percebe assim, que itens que eles vêm na televisão, que às vezes a gente não sabe nem qual o nome, mas eles vêm aqui e encontram. É, porque, veja bem, a gente fica muito focado em mídia, porque hoje é um canal, né, um canal de informação, onde a criança fica muito focada na televisão. Então, o que que acontece? Ela vê na televisão, está na mídia, ela pede aos pais. Então, quer dizer, a gente tem que estar focado, a gente tem que estar ali, ó, de olho, para poder acompanhar essa mídia, para ter o produto sempre de primeira mão e de lançamento na loja, para poder atender a criançada. E uma coisa legal que eu acho é que você tem muitas opções de jogos, né, e é uma forma da criança retomar a atividade, de sair da frente da TV, do computador. É, veja bem, essa questão de jogos de interação, o que que acontece? A criança hoje, ela está muito voltada para um videogame, ela está voltada para a televisão. Então, a criança hoje, ela ficou privada de certas brincadeiras. Então, os jogos de interação, o que que acontece? A criança vai chamar um coleguinha para brincar, ela vai compartilhar, ela vai deixar de ser aquela criança. Para os próprios pais também. Exatamente, para os próprios pais e outra coisa também, ela vai interagir com outras crianças, ela não vai ficar só focada no videogame, só focada ali na televisão. Então, os jogos de interação, gente, é uma abertura tão grande que dá para o conhecimento da criança, que os pais têm que ficar muito atentos a isso aí. E nós temos um leque, nós temos muita variedade de quebra-cabeça, de jogos de competição, entendeu? Então, de jogos bem criativos, as novidades. Então, vem aqui e conheçam. Pois é, uma ótima opção. E no ano que a Sonho de Presente completou 21 anos, né, no ano de 2012, ela também completou dois anos de uma outra loja que foi aberta, no caso, em São Silvano, uma filial. Um presente, né, que o povo de São Silvano recebeu. É, realmente, São Silvano foi presenteada. Eu tive essa ideia de abrir essa loja em São Silvano, por quê? Colatina, ela está muito sufocada pelo trânsito, né, o corre-corre da dona de casa do dia a dia. Então, São Silvano, ela tem uma população muito grande. Então, o que acontece com a dona de casa que está do lado de lá? Para o seu maior conforto, tem lojas lindíssimas em Colatina, não só a minha, mas tem lojas lindíssimas, tem muita opção de lojas. Então, a pessoa quer comprar roupa, calçado, quer comprar um presente, tem farmácia, tem bancos, tem todo, supermercado, tem tudo, São Silvano está completo. Então, por que não colocar mais uma loja de presente lá? Então, por isso surgiu-se a ideia de colocar e, graças a Deus, ela está deslanchando, ela fez uma clientela muito bacana e ela já está muito conhecida. E eu estou muito, muito satisfeita com a nossa loja de São Silvano. Pois é, e quando você visita a Sonho de Presente, você encontra uma equipe assim, como essa mulher, né? Sempre simpática, pronta a te atender, te fazer um plano especial. Então, você está sempre voltada a esse atendimento. Eu acho que é por isso, um dos motivos, né? Que você está há 21 anos aí nesse sucesso todo. E, claro, faça seu convite, né? Para quem está em casa, que também venha conhecer, dê uma passadinha, para tomar um cafezinho, uma água com vocês. Gente, eu só tenho que agradecer a vocês que estão assistindo a essa matéria. Então, eu convido a você que venha até aqui. A nossa loja é uma loja climatizada. Venha aqui tomar um cafezinho com a gente. Venha conhecer as tendências, as novidades. Porque a gente está sempre acompanhando também a linha de presentes, utilidade, decoração. Estamos sempre focados também, não só com os brinquedos, mas com a tendência da moda, a dona de casa comprou um armário novo, comprou uma mesa nova. Venha aqui, nós temos peças lindíssimas para fazer a decoração da sua casa. Tapetes, nós temos arranjos prontos. Você vem aqui, você quer decorar, quer arrumar uma mesa para um jantar? Nós temos toda a linha de porcelana, nós temos toda a linha de cristal, em vidros também. Então, você vem aqui, que nós vamos ter o maior prazer de recebê-los com o maior carinho e com aquele atendimento que, graças a Deus, nós nunca perdemos o nosso atendimento. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu só tenho que agradecer a vocês. É isso aí, venha para sonho de presente você também. Aqui os sonhos viram realidade. Sonho de presentes. Rua Cassiano Castelo, no centro de Colatina, ou também em São Silvano, na Avenida Silvio Avidos. Duas lojas à sua disposição. Sonho de presentes. Uma loja feita com bom gosto para você. Um beijo, Leide. Um beijo para toda a equipe Sonho de Presente. E continue assim, com essa simpatia toda, que sempre chama atenção, que sempre leva todos os clientes para a sua loja, faz a gente se sentir tão à vontade. Um beijo muito especial e muito mais sucesso. E agora, antes de encerrarmos a edição deste sábado tão gostoso que você teve aí do outro lado, me fazendo companhia, um destaque para o meu figurino. Mais uma vez, eu visto clichê, onde você sempre encontra roupas assim, lindíssimas, e uma equipe, nota mil, preço, qualidade, bom gosto, tudo isso, tudo junto, em um único só lugar. Na Clichê Modas, no beco ali, ao lado da papelaria comercial, no centro da cidade. E agora sim, um beijo para você. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e pelo carinho de sempre. Esteja aí do outro lado, viu? Quarta-feira, meio-dia e meio, 19h30, porque eu estarei de volta, com mais novidades e mais programa e evidência. Um beijo muito especial a toda a equipe MG Casa Delano, que sempre nos recebe tão bem. Um ótimo fim de semana para você. Fiquem todos com Deus. Aproveitem bastante, viu? Curtam bastante para valer, porque vale a pena. Até a próxima quarta, então, se Deus quiser. Eu sou Elisângela Ramos e é sempre um grande prazer ter a sua companhia. Tchau, tchau. Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano.